O fogão bom e barato, o povo aqui fica louco com o fogão O fogão ali tava com as boas entupidas É o mesmo modelo, só não tem gente, ó A proteção de vidro aqui, por isso ele tá mais barato Na loja Zeny 499,366 O fogão mais barato Assim, né, de forma convencional Como vocês tão vendo aqui, ele mostra no sumo, ó Deixa eu ver ali 660%, o volume do forno de 53 litros Ali, ó, o consumo 0,114 kg por hora Eu acho que isso é o consumo de gás, né, ó De eficiência ali, ó Lá vocês tão vendo aqui, ó Quatro corpos, aqui dentro do esmaltado Com essa proteção azul aqui Acabou de chegar, gente, ó O fogão, o esmaltado Da esmaltada O forno Aqui, ó, o forno com a viseirazinha de vidro Os pezinhos aqui, né, todo preto Eu tenho um branco que eu comprei há quatro anos Forno em tratamento E aí a gente A dificuldade é só que a gente tem que mudar, gente A boca Depois que Depois que a gente compra A gente tem que chamar o técnico pra mudar aqui A boca do gás Pra poder sair com mais eficiência também Porque o gás Com o canado é diferente Então você precisa mudar as botas, tá? Deixa eu abrir aqui o forno O forno tem espaços, tá? Lá, lá, lá Com os queimadores Aqui, olha, tem Uma prateleira embaixo E essa prateleira aqui de praia de cima Não tem queimador assim Pra gratinar, tá? E aqui, ó Uma placa de vento Com vento temperado Como vocês tão vendo aqui Um safety glass Vento temperado Aqui, cuidado A gente tem queimadura Deixa eu ver aqui Com o canado de 25 graus Que a gente já foi testar O fogo Ele tá dizendo que se limpa sozinho Tá aqui, ó Limpa fácil Agora eu não sei como é Que não, não é Não se limpa sozinho não, tá, gente? Não se limpa sozinho É o agatão Aqui tá o forno Aquece Em termos de 70 graus E aqui as fornas Como vocês tão vendo É, ó Bem, bem simples Aqui, até dura Aqui Acho que tem que empurrar Me ajuda É, você empurra E ela destrava Ela não é É, você não consegue tirar Se você não empurrar Então, é isso É, é Aqui Mostrei aqui O mais importante É a eficiência energética Aqui do consumo E é isso que eu queria mostrar pra vocês Se você for comprar um fogão desse Ele tá de promoção aqui Em Fortaleza Por R$ 499 No site da ZENI O que é que você achou aí Desse fogão Comenta aí Você tem um Quer comprar um Aproveita aí Você tem um Obrigado.